Música 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 Kabo kagi wanaishoto Wana kwe laju mamali kwa bachoji Ipundi ja machengu na jike seke Mkwe kwe laju mamali kwa bachoji Ipundi ja machengu na jike seke Mkwe kwe ho yu bebe muashi Tenomkwe wana kola kwano Nele ni wana kawana Mkwe o mayo mamali kwa bachoji Mkwe o mayo mama kwa bachoji Fia sangue no ancheque, eliasi volemela bakalatija, gelela wanafamo atayom, atayom. Fia sangue no ancheque, eliasi volemela bakalatija, gelela wanafamo atayom, 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 atayom. Fia sangue no ancheque, eliasi volemela bakalatija, gelela wanafamo atayom. Fia sangue no ancheque, eliasi volemela bakalatija, gelela wanafamo atayom. Fia sangue no ancheque, eliasi volemela bakalatija, gelela wanafamo atayom. Fia sangue no ancheque, eliasi volemela bakalatija. Fia sangue no ancheque, eliasi volemela bakalatija, gelela wanafamo atayom. Fia sangue no ancheque, eliasi volemela bakalatija, gelela wanafamo atayom. Fia sangue no ancheque, eliasi volemela bakalatija, gelela wanafamo atayom. Fia sangue no ancheque, eliasi volemela bakalatija, gelela wanafamo atayom. Fia sangue no ancheque, eliasi volemela bakalatija, gelela wanafamo atayom. Fia sangue no ancheque, eliasi volemela bakalatija, gelela wanafamo atayom. Fia sangue no ancheque, eliasi volemela bakalatija, gelela wanafamo atayom. Fia sangue no ancheque, eliasi volemela bakalatija, gelela wanafamo atayom. Fia sangue no ancheque, eliasi volemela bakalatija, gelela wanafamo atayom. Fia sangue no ancheque, eliasi volemela bakalatija, gelela wanafamo atayom. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.